Sol e muito calor. Em dias como este, as pessoas buscam uma sombra, um lugar para se proteger. E com as férias, ficar dentro de casa é quase impossível. As crianças não param um segundo. O jeito é encontrar um lugar em que a brincadeira seja divertida e refrescante. E aqui é ótimo, gostoso. A gente aproveita as feiras que a gente tem, os domingos e sábados. Este é o Horto Florestal de Porto Real. O município, com pouco mais de 17 mil habitantes, é considerado privilegiado pelas características geográficas e históricas. A cidade foi a primeira colônia italiana do país. Hoje recebe visitantes de todos os lugares. Uma área de mais de 4 mil metros quadrados, com muito verde e muita água. Ideal para passear nos dias mais quentes. Nos finais de semana, cerca de 400 pessoas passam por aqui. Uma opção de lazer tanto para os moradores, quanto para os visitantes de Porto Real. Muito calor aqui em casa. Esse horário assim para criança é meio complicado e aqui é o ideal, né? Ter espaço para correr, tem brinquedos, né? Água para se refrescar melhor ainda. É isso, eu não sou daqui. Na verdade, eu sou de Santa Catarina, mas moro em Volta Redonda há 15 anos. Sempre que eu venho aqui, os finais de semana, eu aproveito para trazer meus filhos, meus amigos, meus colegas e rever os amigos da cidade e ver que Porto Real está uma cidade tão bonita de se viver. Para quem gosta de se exercitar, a academia ao ar livre é uma boa opção. Durante a semana, os moradores podem contar até com o professor, que orienta as atividades. Você trabalha o dia todo, aí final da tarde, você vem para cá, entendeu? Para se visitar. Acompanhe o meu amigo do professor também, entendeu? Muito bom. Ensino direitinho, meio que faz exercício. Perna, braço de graça. O Horto Florestal de Porto Real fica aberto durante a semana até às 10 da noite. Seguranças fazem a fiscalização do local para evitar vandalismos. Mas um lugar tão bonito como esse, quem pensa em destruir? O pessoal quer mesmo é tirar fotos, aproveitar a paisagem, seja com as crianças ou com o namorado. Aqui é um lugar gostoso, tem muita coisa boa, tem açaí, tem de tudo aqui. A gente pode se divertir bastante, sair um pouco de dentro de casa. A gente pode se divertir bastante, sair um pouco de dentro de casa.